E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal. Então a gente já está no level 46 que estava sendo necessário para continuar aqui o modo campanha. Então vamos aqui falar com Rin nas décadas. Antes deixa eu dar uma olhada se dá para fazer isso aqui. Eu vou deixar isso aqui feito e vamos ver se o pessoal chama depois. O que é isso? Campo de batalha PVP. Esse deve ser interessante. O que é isso? Deixa eu dar uma olhada se pvp. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um ídolo a decoração. Cara, eu não entendi. Atacar e destruir. Beleza. Campo destruiu o coração. Esse aqui eu estou achando que é que nem o LOL. Entendeu? Está parecendo o LOL. Liga a Flare, gente. Que você tem que destruir o cristal da base inimiga. Não vai não. Não vai muito. Oh Oh Hey Ei, 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 ei I'm injured Not ready yet Oh, 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 more hit Eu fui muito sozinho 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 Eu preciso de energia Eu fui muito sozinho 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 Deixe-me pegar aqui os baús, os baús gratuitos, primeiro abate. Mas o poder dele é baixo Então eu não vou pegar A gente vai pro próximo Vamos, 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 vamos Então vamos pro próximo Cidade A corpse A corpse And freshly given as well Whatever cause this gap must be nearby That sounds like combat ahead Oh, agora já tá vindo mais ouro Aqui os bolos estão ficando bem maiores Bestiário The village is lost, captain Oh, man, I'm not very much better We need an Eridani monk Unbelievable We were, we were Our peoples may have had their differences, captain But on this The nearby village was overrun We gathered those we could But it was the two of you A light may have given us a chance If the rumors about a single monk Being worth a battalion of men hold true I would prefer her to govern So we isolate the taser and the village And our small bold plan to run The goatmen are at the gates To arms The goatmen are at the gates To arms The goatmen are at this far inside We have to reach the gate Yes, sir Nossa, o corpo até voou Tá, vamos Vamos, vamos salvar o pessoal Nessa, eu adoro esse meteoro Cadáver, onde? Bond, isso é um rosto fresco Ele deve tentar esclarecer Deus te abençoe Nice Ken, Ken Thank the blessed light You two arrived Vaughn Grin, nós ainda estamos vivos? Nós vamos tomar em R5. Abald conseguiu romper a esperança, mas há uma chance que eles ainda estão... Isso é estranho, ele está vivos! Ele está esperando. Local do ritual. Opa, opa, olha o boss. Fudeu, 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 fudeu. E nessa? Esse aqui não é os... Parece a fase das vaquinhas. Não há algum tipo de persegue. Fudeu, fudeu. Fudeu. Ritual Vista Por volta Varn and Weself Summoning Nosso monstro amigo has been battling Ataca, porra. Ola! ok nossa nossa Esse cara é bom, porque eu não tenho a level dele? O que é isso? Oooo 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 Sai caracos Oooo Ooo Oooooo O que é isso? Seu amigo é por dentro da entrada. Eu vou. Mas se você irá longe, cuidado, Ventura. A gente atrás dele... ...eachá. Já está. Antes de tudo, eu vou. 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 A CIDADE NO BRASIL Mais um boss. Eu sou. Você não pode ajudar a Oza ou a todas essas pessoas. Eu sou. Eu sou. Matei. Espera um pouco. Tem algum item. Esse aqui está bem melhor. Tchau. 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 Ainda esperando. Ainda. Esta batalha é o resultado curto. O espírito da sua dor, deve ser mais do que os deuses desejam ver. Para guardar-me, enquanto eu não me ensino. De novo. Eu preciso de energia. Uma mudança enorme. Um. Uma mudança energética. Uma mudança. Uma mudança frescura. Um. Um. Uma mudança. Um. Um. O primeiro dos muitos, não há preços que eu não pagarei para o seu retorno. Sim, meu senhor, eu posso ouvir você agora. O ritual de sangue se deslizou o vento. No final, diga-me o que eu devo fazer. Estranho, o que você fez? Pronto, seguem o orgue, mais uma vez. Estranho, um fogo escondido, uma mágica escondida. Eu perco uma ferramenta. O que está lá no próximo? Então, eu não sei. O que está lá no próximo? O que está lá no próximo? O que está lá no próximo? Não, não sei. Eu não tenho energia suficiente. Eu não tenho energia. O que é para a fichar? Oza, olha isso. Não, mas... Você está certo. A mapa mostrou o chat. Ativei aqui o teleporte. É o boss. Vai morrer. Yeah, yeah, yeah. O que tem que fazer? Eu nunca sabia que ele tinha caído. Não faça isso para você, Oza. Você está certo. Agora não é hora de perder. Sim, para o oeste. Não... Olha, olha. Olha, olha. O que poderia ter quebrado ele? Os demônios estão em todo lugar. Forma uma linha defensiva. Não deixe eles no templo. Não podemos mais durar mais! Eu vou encontrar os apelos! Eles vão ver... Justo que o antigo templo... Entendido... O Bravo has betrayed tudo que ele falou. O poder de sua própria gente está na sua cabeça. Se enfrentar ele, mostrará números. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Tá, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Alcance o nível 51, sério? Tá, o que eu preciso fazer? Oh, 142, transferir. Loja, serviços, habilidades, torrente, o que é isso? Eu não tenho energia suficiente. Não tenho energia suficiente. Beleza. Eu preciso energia. Tá, deixa eu passar no banheiro rapidinho. Que ta fio da fio da fio. Tá, deixa eu passar no botão. Tá, deixa eu passar no botão. Tá, deixa eu passar no botão. Eu morri. Reviver na cidade. Tá de brinques, né? Via do prodígio. Tá. Brasão. Fendanciã. Ó, boa tempo. Qual é a palavra? Nesteizos. Tensagem. Oh, yeah! Chuta o cara, caramba! Chuta o cara, caramba, mano! Ah, vou sair! Chuta o cara, caramba! Chuta o cara, caramba! Good luck! Chuta o cara, caramba! Chuta o cara, caramba! Chuta o cara, caramba! Ah k? Chuta o cara, caramba! Chuta o cara, caramba! I don't have enough energy Don't rush brilliance I need energy That feels better A pitiful display Still waiting I'm not impressed, by the way I'm afraid it's not time for that Not ready yet I expected an actual challenge Not enough energy I don't have enough energy Not enough energy I need energy There Ae Should I stay, should I go Espera Deixa eu ver se tem algum item para upar Não tem nada para upar Então eu vou vender Ae 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 Belezinha Vamos fazer aqui o fenda Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, Lopão, vamos Yeah, yeah Yeah I don't have enough energy Some time to think Please I already defeated you Still realize it Heal me Healed Quickly I require aid I'm afraid it's not time for that That is recharging Healing Just what I required Just what I required I need energy I don't have enough energy I don't have enough energy Okay I don't have enough energy Heal me I don't have enough energy I don't want to I don't have enough energy Inش‼ I don't have any energy There is nothing Heal me I feel And still E aí Not ready yet Cadê o cara? Por isso que ele tinha morrido O que ele tinha morrido? 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 Eu preciso de energia Eu não tenho energia suficiente Não tenho energia suficiente Eu não tenho energia suficiente Não tenho energia suficiente Eu tenho medo não é isso Eu não tenho energia suficiente Eu preciso de energia Eu preciso de energia Eu preciso de energia Eu preciso de energia ... Oh yeah... Só isso? Presentes, quero presentes... Vem, mano... Yup... Nossa, ninguém, cara Coletar Proezas Conquistas Loteria das sombras Eu vou sair do grupo Yeah Hoping to become a shadow Your name has been entered into the lottery Your name has been entered into the lottery Coletar Tá, o que que eu devo fazer? E aqui tem um monte de gente Não sei por que que não vai O inimigo vai ter sozinho Taxa de combate Como faz pra aumentar essa bosta De taxa de combate Eu não tô entendendo Tá entendendo Tá entendendo Eu não tô entendendo Cara, o cara que era tanta Tanta frescura Que dá licença É só fazer uma caçada E eu vou embora Caçada, caçada, caçada Tá entendendo Tanta frescura Elimine a caçada Iliminar a caçada Eliminar 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 a caçada Concluído Sous-titrage ST' 501 Oh! Ah, que fã! That is recharging. A pitiful display! Hmm. Hum. O problema não é solucionado, incluindo você. Eu tenho medo que não está funcionando. Isso é reto. Boa 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 Eu tenho medo que não é o tempo para isso. Eu preciso energia. Isso foi só um gosto. Eu preciso energia. Eu preciso energia. Eu preciso energia. Eu não desbloqueei. Vale a pena você matar esses azul porque os caras dão experiência. Vamos ativar aqui. Eu vou dar uma vasculhada aqui nesse mapa. Tundra congelada. Aqui eu não vim não. Tundra congelada. Tundra congelada. Tundra congelada. Tundra congelada. Tundra congelada. Tundra congelada. Tundra. 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 Vamos lá. A refrescante mudança. Não tem energia suficiente. Eu não tenho energia suficiente. Vamos lá. Tem alguma coisa reforçada, salvagida? Mais apreciado Mais se sente exqueletos Eu tenho medo, não é tempo para isso 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 Eu tenho certeza que você fez isso Não, não, não Isso me parece melhor Eu tenho medo, não é tempo para isso Eu tenho medo Eu tenho medo, não é tempo para isso Bom, terminei essa caçada, mas deixa eu ver os guardas Guarda isso Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu preciso energia. 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 Eu eficaz. Eu preciso energia. Eu preciso energia. Eu preciso energia. Vamos lá. Coletar, campo de batalha, fenda do rei louco, já fiz, bestiário, infernicário, torre esquecida. Besteário, o que é esse? Mate 120 monstros de elite. Um guardião do povil. Mas onde tem monstros do elite? É gente, acho que já deu, né? Vou dar uma finalizada aqui na gameplay, que tá assim bem longo. Aí eu vou ter que fazer de novo, né? Tipo, o pau, o... O personagem até nível 51 pra poder dar continuidade na gameplay. Então acho que por hoje chega. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like, deixa o like, comentar e compartilhar. E se inscrever no canal. Valeu!